Porque a gente fala que a turma, sei lá, zoava o piloto, que não te conhece. Eu como não te conheci, tua família. Pô, você fala, meu, aí eu ficava muito puto, cara. Mas hoje, eu sou amigo íntimo. Você fala, pô, o cara tão legal, o cara tão gente boa, o cara tão bacana, bicho. Mas hoje, através da rede social, eu consigo fazer com que essa pessoa se aproxime de mim. Então, é assim, o cara que não quer entender, né? Porque, assim, eu ir lá falar que eu fui penta, campeão brasileiro de kart, campeão sul-americano. Ganhou tudo, é. Não precisa. A pessoa que quer, ela vai lá, entende. Sim. E fala assim, putz, olha, essa aqui teve dificuldade, isso aqui, tá, não sei o quê. Mas, por exemplo, aí chega um cidadão e escreve lá assim, eu espero que seu filho não seja igual, mercenário igual você, que recebeu dinheiro pra deixar o Schumacher passar. Por exemplo, olha a loucura. Ah, você recebeu dinheiro pra deixar o Schumacher passar. Olha a loucura que um cidadão chega. Entendi. Mas, será que ele não foi forçado a isso também, Rubinho? Não. Então. Mas aí é uma besta, né? A audiência lá que fez o cara pensar nisso. Eu acho que sim. Entendeu? Pode ser que sim. Uma puta que pariu. Eu acho que não é só o cara, é... O cara ganhou dinheiro pro outro passar ele. Não, mas não é isso. Porra. Você não entendeu. Existe a construção de narrativas. Sim. Tudo na vida é construção de narrativas. Depois de um tempo você entender isso, às vezes você foi engambelado por tanto tempo, né? Hoje as pessoas estão tendo... A internet tá trazendo tudo isso à tona. A engabelada faz com que vire verdade, né? Algumas situações. Porque fica por tanto tempo. Isso tem até hoje na Fórmula 1, caralho. Então. Não, mas eu tô dizendo é a construção de narrativa. Não, mas aquele momento que sempre vem à tona, eu já te contei. Já. Eu tenho... Eu já te mostrei, inclusive, o papel do áudio que eu nunca mostrei pra ninguém. Esse momento, você fica oito voltas falando que você não vai fazer. Entendeu? Brasileiro, firmão. Porque se eu estivesse lá, eu não fazia. Eu não deixava. Até a hora que ele ouviu o que eu ouvi. Aí, todo mundo fazia, irmão. 99, a gente não pode falar. Todo mundo. Entendeu? Então, é assim. Aconteceu com o Márcio. Todo mundo com o Márcio. Ele contou aqui, pô. Ele contou aqui, caralho. É uma situação. É um jogo de equipe que existe em todas as equipes. Tá certo? Sim. Existe em todas as equipes. Toda tem um primeiro piloto e um segundo piloto e os interesses da equipe. E quando eu entrei, eu sabia disso, mas... É que o Chumac era muito absurdo. Mas no meu contrato, não tinha nada. E eu falo isso, e quem quiser acreditar, que acredite. No meu contrato, não tinha escrito nada que ele tinha vantagem sobre mim. No contrato dele, tinha escrito que ele tinha vantagem sobre mim. Então, qual é o que zera? Fica meio a um. E por que você, então, acatou? Não, não é que eu acatei. Aquela que você tirou. Não, mas aquela que você tirou de última hora. Eu escutei uma coisa que eu não queria ter escutado. Exatamente. E aí, neste momento, se eu tivesse um celular ali, eu... Alô, pai, o que você acha? Entendeu? Ele tinha falado, falaram, filho, não tem o que fazer. Deixa quieto, porque o teu momento é de crescimento dentro dessa equipe. Você ainda vai conseguir. E eu lutei até o meu último momento lá, porque eu tinha mais um ano de contrato, que era o sétimo ano de contrato. E quando eu vi que eu não estava chegando a lugar nenhum, eu quis sair por vontade própria. Entendeu? Então, quando você vê o muro da Hungria chegando perto, eu estou numa outra equipe. Aquilo foi um absurdo. Eu nunca, na minha vida, ia tirar o pé. Eu sei. Porque ali o cara podia falar... Aquilo foi maravilhoso. O Colin Chapman podia acordar no túmulo e falar... Podia voltar da cova. Ali, não. Mas isso por mim... Mas você meteu o louco ali, né? Mas... Mas foi certo, cara. O louco, assim... Eu fechei o olho e fui, irmão. Não... O louco... Fechou o olho, não. Você abriu o quê? Não, fechei o olho ali. Você passou dois... O cara fala assim, você fez o quê? Eu falei, você fechei o olho e fui. Você está de brincadeira. Isso é bom demais. Sangue no zóio, né? Pois é. Foi toda uma história. Porque assim... Menino, porra... Bicicletinha, Interlagos, Portão 7, Barrichello, Material de Construção. Toda uma vida... Ô, filho, talvez a gente não vai poder fazer a próxima corrida porque a gente não recebeu o pagamento da areia e tal. Pô, meu pai fica tranquilo e tal. É, pô, chegou na Fórmula Ford. Pô, filho, comprei um Fórmula Ford pra você. Não é o que você merece, mas eu vou te dar... O que... Assim... Aí, esse carro... Eu falei hoje ainda nessa entrevista com o meu filho. Eu falei... Eu tinha tanta gratidão no peito pelo trabalho que o meu pai fazia que eu falei... Pô, eu tô junto de você, meu pai. A gente vai chegar junto onde a gente tiver que chegar. Esse carro... A Fórmula Ford precisava de um carro show e contratou a gente pra alugar o carro pra eles e pintaria o carro... Pagaria o aluguel e pintaria o carro da forma como a gente queria. Então, meu, Barrichello, Material de Construção, dando um pulo de alegria. Gigante, é. Porque já pintaria o número 11 e tal. Esse carro caiu do caminhão e deu PT. Puta que pariu. Eu tive um carro zero dado pela Fórmula Ford que me fez ganhar a primeira prova da minha vida de carro de corrida. Fora kart. Porque muitos não conseguem passar do kart pra forma. Muitos. Muitos não têm essa coisa. Eu ganhei minha primeira corrida. Ali era meu cartão de ingresso pro mundo que estava por vir. Mas com aquele carrinho que meu pai tinha me dado, não ia ter tido condições. Então, Deus é muito bom pra mim, irmão. Quando o cara fala assim... Meu, que ele é azarado. O cara não tem noção. Eu tive um AVC em 2018. Você entendeu? Eu tenho vários renascimentos. Você escapou daquele puto acidente horroroso. Que é do Senna, do Memônio. Então, mas aí, pô... Zarado. Eu tenho tanta gratidão no meu peito. Tanta gratidão. Sim, mas o importante é você com você mesmo, né? Isso, é exato. E no final, é isso. Quando eu não tinha a chance de falar com meu pai, eu decidi por mim. Mas eu tenho a certeza que as pessoas decidiriam também. Porque você está dentro de uma progressão. Você acabou de falar pra mim. Você falou, eu não vou fazer. Não queria fazer, é. E fiz. Eu não vou fazer o trote. E fez. Leu lá o negócio. E fez. Exatamente. Exatamente. Foi a mesma coisa. Exatamente. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Exatamente. Então, a gente... É difícil. Só que a gente culpa o outro, porque o outro está na televisão. Sim, sim. O outro está no sei o quê. Se fosse Big Brother... Me ameaçaram, é que assim... Era uma ameaça constante, assim, de... Então... Faz a pauta e papel e advertência. Mas tinha aí esse acérdio, tá ligado? A gente não pode julgar o outro sem saber a história inteira. É que assim, nós somos públicos, né, Rubinho? Sim. Você é uma pessoa pública. Você está lá com a bandeirinha aqui dentro do macacão. Tá ligado? Sem dúvida. A vitória te torna um herói. E a derrota, um vilão. O Brasil é isso. O Brasil é... Esse é o nosso... O nosso...